então eu vou só gravar um vídeo rapidão aqui pra vocês para mostrar como é que a gente faz um amplitude para configurar a interface de áudio tá eu já tinha feito um outro vídeo anterior mas parece que deu problema eu não sei se eu subi errado o que aconteceu mas no título não está batendo com o conteúdo então eu resolvi fazer outro pra vocês tá eu vou usar essa interface aqui que é a focusrite e essa interface aqui que a voz gt 001 e vou mostrar pra vocês como é que a gente escolhe elas ali no no amplitude ok então pra ter certeza que nada vai dar errado tá é primeiro de tudo vem aqui ó no alto-falante que tem aqui do windows tá clica nele clica na setinha e vê se todas as tuas interfaces estão aparecendo aqui no caso as que eu vou usar são a focusrite e vou usar a gt 001 tá então tanto aqui no amplitude eu venho aqui nessa nesses três pontinhos aqui ó abro e olha só se eu clicar aqui eu vou ter opção de escolher o windows direct sound ou asio esses dois aqui é provavelmente são da da interface on board né e o asio é o que eu instalei que o asio for alvo tá e aí se não abrir nenhuma outra janela pra vocês vocês podem vir na que tiver aberta no caso essa aqui não abre ó essa aqui ela vai me abrir mas ela não me dá muitas opções então eu resolvi nessa aqui direto aplicar aqui no caso a a interface que está selecionada é gt 001 da boss tá mas se eu quiser trocar é só o site e já e já altera todos os parâmetros né aqui no caso eu tenho até essa azul aqui que é uma pedaleira essa g3 que também eu tinha usado como interface aqui que ela já ficou configurada também tá ó ela não tá instalada então ele tá falando que não encontra mas se eu quiser voltar para gt 001 voltei tá vendo fica tudo confirmado